Oi, você não combinou com a gente vai sair? Ih, você coloca a roupa rasgada? Oi? Roupa de serviço pra gente sair? Ah, é, na onde eu moro eu vou uso assim, é porque você já tá gagada, mas não sabe, você não sabe. Não, essa roupa rasgada você ganhou, o que que te deu? É brincadeira. Não, é a moda do jovem, como tu já tá gagado, não sabe, né, tu usa essa roupa, que feio. Não, ó, porque tu não entendeu o rasgo. Não, é assim que a baleia funciona? O povo sai todo rasgado na rua, assim? É, é. Não, você vai sair comigo. É porque lá numa linhão faz calor, aí tem que ter uma rasgada pra poder entrar. Ô, tigresa, você não tem uma calça pra emprestar pra ela? A calça dela tá rasgada. Como que ela vai sair com nós rasgada? Rasgada. Não, sério. Você não pode sair com uma rasgada. Mas se é a minha calça... Olha só. É estilo de jovem. Tu já tá gaga, tu sabe que é esse. Não, mas olha só, uma calça rasgada. Não, mas isso não é estilo de roupa rasgada. É estilo de gente jovem. O que o povo vai pensar? Vai pensar que eu sou jovem, descolada, entendeu? E assim, ó, roupa de velho. Você vai começar a gravar junto comigo, vai aparecer tudo junto comigo. Aí você aparece toda rasgada. Deixa eu ver se essa roupa sua não tá rasgada. Deixa eu ver.